O Paraná enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos na avaliação das autoridades. Hoje, os diretores da Sanepar, do Cinepar e o secretário de Desenvolvimento Sustentável falaram das ações que devem ser tomadas até setembro, mês em que a chuva finalmente deve cair ali com mais intensidade no nosso estado. Sem o registro de chuvas constantes há mais de um ano, Curitiba e as cidades da região metropolitana enfrentam uma crise hídrica severa. Desde o dia 14 de março, a Sanepar adotou um sistema de rodízio no abastecimento. Hoje, na região metropolitana, apenas a barragem Piracuara 2 está com a capacidade total. A Piracuara 1 está com 61,82%, a do Passaúna com 41,42% e a barragem do Iraí com apenas 17,67%. Na média, o sistema de abastecimento de água integrado de Curitiba está com 43,44% da capacidade. O rodízio vai continuar na proporção de 1 para 4, um dia sem água, 4 com água, pelo menos até setembro, que essas são as nossas previsões. Aumentar o rodízio não é confortável, nem para as pessoas, nem para os nossos usuários, nem para o sistema. Além do rodízio no abastecimento de água, outras alternativas estão sendo buscadas para minimizar o impacto da estiagem. As cavas, as pedreiras desativadas, transposição de rios, reativação de poços, rios antigos que eram mananciais, nós estamos reativando. Então, nós vamos usar todas as possibilidades para que preservemos as represas da Sanepar, que são os nossos grandes reservatórios, evidentemente, e possamos dar um conforto de alongar esse período e minimizar as crises até setembro, outubro, se for necessário. De acordo com as previsões do Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, a seca deve se estender até setembro. E nos diz as previsões climáticas. E essas previsões apontam para uma chuva abaixo do normal nessa estação do inverno e dentro da normalidade na estação da primavera. A recomendação da Sanepar e das autoridades é para que as pessoas não usem água para lavar calçadas e carros, para que fechem a torneira durante a escovação dos dentes, para que tomem banhos mais rápidos e que controlem possíveis vazamentos. E todas as informações sobre o rodízio aqui em Curitiba e região metropolitana estão no nosso portal de conteúdo, que é da Rede Massa, que é redemassa.com.br. Para facilitar o acesso à informação, a Sanepar criou um mapa interativo que mostra as regiões atingidas pelo rodízio. Olha só, o mapa está no site sanepar.com.br. Você clica no banner, veja a sua residência, veja se sua residência está no rodízio e digita o endereço desejado. O sistema mostra a área de abastecimento, onde o endereço está e informa em que período a região vai ficar sem água. No site também há uma lista com todas as regiões e datas do rodízio na Grande Curitiba. Outras informações podem ser obtidas pelo aplicativo da Sanepar e ainda pelo 30800 200 015.